Mãe sou grata por tudo que fez por mim Cada gesto de carinho que recebi Nunca vou esquecer Como eu amo você Tantas alegrias nós iremos viver Mãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda Por isso a ti Mãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda Do meu jardim Mãe sou grata por tudo que fez por mim Cada gesto de carinho que recebi Nunca vou esquecer Mãe, que Deus abençoe sua vida Mãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda Mãe, que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda Mãe, que Deus abençoe sua vida Mãe, que Deus abençoe sua vida